Como vocês podem ver, o novo evento All Star chegou. E com isso teve muita gente usando a Eudora, a Mia, a Rafaela e a Hanabi. E por muita gente que não sabe nem sequer a passiva, tá se dando nas partidas. Então que tal alguém fazer um tutorial pra ensinar? Exatamente, precisamos de alguém com um preparo muito bom e eu tenho alguém em mente. É, ele não atendeu, plano B, bora lá. Vamos jogar a Eudora, a Rafaela, a Hanabi e a Mia. A Mia, arqueira ourelhuda, passiva. A Mia aumenta a velocidade de ataque a cada ataque básico. Depois que ela completa 5 acúmulos de ataque básico, ela invoca uns clones da sombra que dá ataque extra. Primeira habilidade, a Mia ganha tipo um buff que ela atira 3 flechas. Além de encher a passiva dela mais rápido. E tudo isso dura 4 segundos. Segunda habilidade. A Mia atira uma flecha que se cair em cima do alvo, deixa eles imobilizados por 1.2 segundos. E quando essa flecha cai no chão, se separa por mini flechas. Dan naquele slowzinho por 2 segundos. Ultimate. A Mia rouba a ultimate do teu pai. Fique visível e corre. Só que além disso, ela atira alguns stuns que pegar nela. É tipo um batismo natural. Ela ganha mais 35% de movimento. Fora que ela completa a passiva dela inteira. Tudo isso dura por 2 segundos. Só que se você der um ataque básico, vai cancelar na hora. Rafaela. Carinhosamente apelidada de ambulância. Passiva. A Rafaela te penaliza por matar ela. Tipo, se você deixa ela viva, ela te atrapalha. E se você mata, ela te penaliza. Ela carrega a passiva por 2 segundos. E solta uma habilidade que causa dano real. Igual a 20% do HP máximo do alvo. É mole, né? Primeira habilidade. A Rafaela te dá 40% de lentidão. E isso pode pegar em 3 inimigos e revelar se ele estiver na moita. Segunda habilidade. A Rafaela cura quem tá próximo dela. Por isso que ela é uma ambulância. Além disso, ela aumenta a velocidade de todo mundo que tá perto dela em 50%. Ultimate. Ela joga uma habilidade que sai um monte de raio de luz e dá stun. Te destina atordoado por 1.5 segundos. Eldora. E o seu segundo nome é das moitas. Passiva. A Eldora deixa uma marca depois que ela usa uma habilidade. Dura por 3 segundos e comba com todo o deck de habilidade dela. Primeira habilidade. A Eldora solta um raio em forma de leque. Que causa dano mágico e ativa passiva. Se a marca já estiver ativada, você dá um dano extra. Segunda habilidade. A Eldora solta um raio em forma de bola que dá stun. Que tem a duração de 1.2 segundos. E reduz a defesa dele em 10 por 1.8 segundos. Se por acaso o inimigo estiver com a marca da passiva e tiver mais 3 perto dele. Os 3 ao redor também tomam stun independente se tá com a marca ou não. Ultimate. Eldora solta uma tempestade de raio. Porém, se o inimigo estiver com a marca da passiva, se torna uma nuvenzinha preta. E cai um segundo raio que se espalha pelo chão e dá dano em área. A catapa do jogo. Passiva. Os ataques básicos e habilidade da Hanabi lançam as pétalas que recuchitearão no inimigo. Primeira habilidade. Ela ativa um buff que ela fica imune a controle. Ganha escudo, velocidade de movimento e velocidade de ataque. E a parte mais interessante é que se ela ganhar qualquer tipo de escudo, ela fica imune também. Segunda habilidade. Ela joga um Akunai que dá 60% de slow. E também marca o inimigo, fazendo assim um ataque básico ficar bem mais forte. Ultimate. A Hanabi joga a Rigambana deixando o cara imobilizado. Depois de 1 segundo a flor floresce. E quem estiver perto fica imobilizado por 0.8 segundos. Fora o dano que a Ultimate dá. Agora que você já sabe o que os personagens protagonistas do All-Star faz, vamos lá aproveitar o evento. Bom, no mais é isso. Eu sou seu apresentador, Kaiman, e eu já tô indo.